Olá queridos filhos e filhas de fé, hoje eu estou aqui com uma magia forte, muito poderosa é uma magia para você que está sendo injustiçado, caluniado existe um fofoqueiro, uma fofoqueira querendo te destruir você vai comprar uma língua de vaca ou de boi, qualquer um dos dois aqui eu tenho língua de vaca eu fiz, ela está crua, e eu fiz sete cortes na horizontal aqui, em cada corte eu coloquei uma pimenta dedo de moça essa língua vai representar a língua da pessoa que está falando mal de você e aqui dentro, debaixo da pimenta, eu coloquei em cada um dos sete rasgos, riscos que eu fiz com a faca eu coloquei o nome da pessoa, pode ser o nome completo ou o primeiro nome ou você que sabe só o apelido, só o apelido como eu trabalho com magia, eu tenho aqui já a pimenta dedo de moça ela já está até passadinha eu já deixo ela no chá, deixo embolorar para isso mas se você não tem, faz com ela vermelhinha mesmo e aí você vai pegar vidro de pimenta aqui, dedo de moça, aqui malagueta você vai fazer isso, sem economizar aqui eu quero bastante pimenta em cima eu quero o líquido da pimenta, desse jeito e aí você vai entregar isso aqui para o Exu Caveira e falar, Exu Caveira com a regia e presta conta pega azeite de dendê e coloca aqui em cima desse jeitinho com o nome da cidadã ou do cidadão leva ao forno e deixe do jeitinho que está aqui no forno e enquanto estiver no seu forno você vai mentalizar que essa pessoa não tenha forças para te caluniar que qualquer energia que ela mande porque é um inimigo seu, um inimigo é sua contra você a força do Exu Caveira está quebrando e correndo gira entrega para o Exu Caveira e deixa o Exu Caveira tomar conta depois que assou você pega o que está aqui dentro coloque ou no algodão ou na vasilha e leve em um portão de cemitério deixe lá e junto com o que você fez você vai colocar uma garrafa de pinga cachaça serve no copo para o Exu Caveira coloca mais uma vez o nome da pessoa além de sete vezes aqui dentro do copo e deixe ali acenda uma vela preta para o Exu Caveira do ladinho pai Francisco eu posso deixar isso dentro do cemitério? pode mas o ponto de força é o portão do cemitério ah pai Francisco posso colocar em uma cova abandonada? pode pai Francisco posso deixar em uma praça? não ou você leva dentro do cemitério ou no portão do cemitério em uma cova abandonada melhor dia para fazer segunda-feira se puder fazer uma lua minguante melhor se não puder escolha uma segunda-feira de qualquer outra fase da lua e faça entregue faz só assim Exu Caveira corra, gira e preste conta eu estou aqui te oferecendo deixe o que sobrou na garrafa de cachaça ao lado do copo acenda a vela faça os seus pedidos quando terminar sem dar as costas para o trabalho você dá sete passos depois vira e entra no carro ou vai andando ou pega o ônibus sem olhar para trás é danado o melhor momento para entregar esse trabalho é entre dez horas da noite e meia-noite ah, pai Francisco não dá então não faça se você precisar eu posso fazer por você é algo muito forte serve também para separar casal viu se você colocar aqui os riscos desses dois que você quer ver separados separa tem uma conclusão é babado conclusão isso aqui está muito forte eu sou pai Francisco Borges meu telefone é 0 operadora 11 3255 2005 te ensinei hoje uma forte magia na força de eixo cabelo quero apenas deixar claro que quando você for fazer esse trabalho antes de começar a fazer o trabalho você vai pegar um copo com água uma vela branca vai acender para os senhores da guarda para te proteger porque você vai estar manuseando tudo isso ah, pai Francisco posso fazer isso no meu forno depois não vai ficar energia negativa não vai ficar porque você precisa do calor de tudo está aqui então se você tem um fogão fora do fatato você faz fora se você não tem faça ali dentro nem da visa e o trabalho ele só só vai ser ativado por completo na hora da entrega tá bom? como gostou dá curtida dá like aqui para mim inscreva-se no canal coloca no comentário o que você achou desse trabalho boa sorte e aí E aí E aí